aqui com relação a isso, tá? Vamos ignorar essas trimoitas e o espaço no Rio porque é isso que basicamente mudou e muito com relação aos outros, tá? Então vamos falar só sobre o mapa nesse vídeo barra live de hoje tá? Não sou o puro conhecedor de LOL mas eu só vou jogar as informações pra vocês pra gente ter noção de certas coisas, tá? Eu vou falar não agora primeiramente sobre a parte de dentro da base, né? A base, o que seria a base? Vocês estão vendo aqui, ó no Nexus temos uma... uma... uns 180 graus aqui daqui pra cima e ao contrário também é a mesma coisa então esse ângulo aqui que se repete na outra direção são as bases a base, a base vermelha e a base azul no caso azul aqui e a vermelha de cima parte de cima, tá? Tem diferença com relação à distância? Não, as distâncias são iguais de... da base pra cá pra rota inferior pra rota do meio pra rota superior tanto no vermelho tanto no vermelho quanto no azul faz diferença mas a localização das coisas é diferente fica muito mais fácil com relação a... como é que eu posso dizer? a objetivos em... em um lado que o outro como vocês podem ver por mais que tenha mudanças no Barão e o Barão e Vártilavas e Aralto são diferentes mas obviamente as entradas na... na jungle do Blue para o Aralto para Aralto Vártilava e Barão é muito mais fácil, né? porque você não tá você... é muito mais difícil porque você não tá é... de costas, né? você vai tá de costas então pra tomar alguma coisa aqui das costas é mais fácil pra ser encurralado também e vice-versa, né? mas a facilidade de você ir de frente pro objetivo do que você é... já... você vai ter que ver ainda conferir se tem alguém você... você tem que dar a volta no... no... no dragão no Barão a mesma coisa no dragão você tá no vermelho e vai pro dragão pra você entrar no dragão e ver se tem alguém você não precisa até o final agora no... no azul não você tem que dar a volta praticamente pra saber alguém ou gastar uma ward mas a distância disso fica um pouquinho maior com relação a objetivos agora ele fez é a mesma coisa tá? hum... vamos lá é... vamos falar um pouco eu tenho que abrir o League of Legends também deixa eu abrir aqui vai dar uma travadinha aqui na... acho que não, né? vai dar uma travadinha aqui na live e a gente vai falar disso e ver isso vamos falar sobre as bases e as tier 3, tá? vamos falar sobre todo o mapa em si, tá? essas coisas esses objetivos que não é o mapa gente, eles não mudaram tá bom? vamos falar sobre a selva a selva parte como muita gente fala de baixo e parte de cima são compostas de principalmente vamos começar ali na parte do do... do lado azul tá? que repete no lado vermelho mas eu tô falando do lado azul porque fica mais fácil da gente entender beleza? o que é mais fácil de entender? porque tá... não tá ao contrário tá ao contrário da hora que a gente vê a gente facilita a gente vê começa e é... como é que eu digo? a gente é treinado a conhecer mais as coisas pelo lado azul porque o jogo quando você vai jogar até modo treino ou modo... modo treino não, né? ou... modo treino também e também o modo iniciante você joga sempre no lado azul e muito pouco no lado vermelho então vou começar por ele porque um vai falar sobre o outro vamos lá vamos começar aqui pelo vermelho o vermelho ele dá um buff um buff para o jungle ou quem fizer finalizar o monstro da selva ele cria uma área vermelha em volta do... do personagem vou botar aqui no lol pra vocês verem tá? e tem mais dois aqui também junto com ele na esquerda né? do objetivo tem as aquaminas as famosas galinhas tá? e os krugers que são basicamente as pedras tá? quando a gente fala assim no jogo essas aqui compõem a parte de baixo do mapa do lado azul tá? parte de baixo tem gente que fala ai eu faço o campo parte de baixo e parte de cima quando fala ai eu já fiz a parte de baixo você tiver jogando com alguém jungle você já vai saber que ela fez isso aqui tá? agora vamos pra parte de cima que tem como o buff principal né? ou o monstro principal o lado azul que dá um buff também e temos ali o gromp que é o sapo e os lobos que lógico são os lobos tá bom? isso compõe a selva do seu do seu jungle e se o cara tiver no vermelho é o contrário é o vermelho parte de cima e o azul parte de baixo a única coisa no wall que muda é isso tá? é isso aqui e entre eles temos o rio tá? o rio compõe da rota do top até o meio e depois do meio da rota do meio até a parte de baixo que é a rota inferior todas as rotas eu vou botar o jogo aqui eu vou botar o jogo no mototreino aqui em pausa treinamento aqui ó vou botar uma partida aqui vou arrumar o game aqui pra gente poder ver coisas aqui interessante a gente ver deixa eu ver isso vai bater rápido aqui ó isso vai bater rápido certeza vamos lá é interessante vocês botarem isso aqui a gente vai falar sobre isso com relação a cruz aquaminas vermelho eles são um buff e cada buff e monstro na selva ele corresponde a eles são um saquinho de ouro eles dão ouro hoje em dia na jungle dá pouco ouro você ganha pouca coisa pouca coisa na jungle né mas a gente vai entender legal aqui vocês entenderam essa parte daqui da selva agora vamos mostrar na prática esses valores porque eu não encontrei um negócio que dá valores extremamente bons para trazer pra vocês né porque não tem ou não tô sabendo procurar que legal deixa eu ver aqui acho que eu achei aqui galera tá ainda na oxi tá opa legal legal temos achei um negocinho que pode te ajudar tá beleza vamos falar sobre objetivos no mapa vamos falar sobre isso tudo tá vou fazer o que eu peguei aqui o nosso querido querida tristana eu vou adicionar ouro infinito a ela tá isso aqui vocês não vão encontrar em partida só pra gente poder ter uma destruição maior das coisas tá vou zerar recuperação de vida resetar mana e tudo mais tá é por que você está fazendo isso vamos falar sobre isso galera vamos dar uma olhadinha aqui ó a gente tem os objetivos no mapa vamos falar sobre cada um deles vamos começar pelo blue pelo red e vamos contar quanto de ouro eu vou ganhar aqui ó eu tô com 100 mil agora de ouro tá eu não vou perder a mana eu vou perder vida não relax o cara tá fazendo o objetivo aqui vamos ver quanto que custa a gente tá aqui com nossa querida tristana vamos lá fazendo aqui vou perder vida mesmo vamos lá e aí 90 de ouro beleza vou dar uma barra pause aqui vamos lá barra pause na calculadora vixi não carrega o bichinho não bloco de notas perdão ai o negócio tá indo legal isso vai lá vamos pro bloco de notas o blue ele dá o que completa ele completa ele vamos lá isso aqui vocês podem fazer também quando vocês estiverem em casa isso aqui pode podem 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 pode ajudar vocês com certeza acho que isso aqui tá assim porque eu tô twitter aberto ele fica puxando notificação essas coisas assim fica vamos lá red buff igual claro que ele vai escalar com nível tá gente mas eu tô falando inicialmente tá vamos pegar inicialmente hipoteticamente isso vamos lá olha o que que o red dá vamos aqui ler esta unidade recupera a vida enquanto não estiver enfrentando campeões ou monstros épicos quer dizer sem batalha além disso seus ataques básicos incineram e reduzem a velocidade do alvo ao longo de muitos segundos o efeito é transferido para quem abater seu possuidor ou seja tem um tempo de recarga isso aqui tem um tempo de duração isso aqui e conforme o cara conforme o cara estiver opa estiver batendo em alguém aqui ó olha lá a queimação ali ó olha as galinhas em vermelho né ver aqui eu não vou matar nenhuma galinha porque eu quero ver o ouro de cada uma vamos ver o ouro das pequenas opa calma aí vamos ver o ouro das pequenas aqui ó ouro de cada pequena aqui oito de ouro são uma duas três quatro cinco são quantas oito de ouro uma duas três quatro cinco beleza oito de ouro na prática hein oito de ouro oito de ouro quarenta de ouro né e a grande agora trinta e cinco quarenta trinta e cinco quarenta mais trinta e cinco vai dar setenta não é setenta e cinco galinha setenta e cinco vamos para o vermelho tô anotando tudo tá galera quando eu paro aqui de gozar pra ditar eu tô anotando tudo as galinhas todas valem noventa e cinco de ouro agora vamos matar esse pequenininho aqui né contar aqui na na cotação do dólar dez dez de ouro quatorze quatorze dez quatorze mais quatorze vinte e oito mais dez trinta e oito beleza esse grande aqui quanto que dá quinze trinta e oito mais quinze vai dar quarenta e nove cinquenta cinquenta e três cinquenta e três até agora quatro deixa eu anotar aqui ó roxas quatro mais quarenta e oito mais quinto trinta e oito mais quinze quarenta e nove cinquenta cinquenta e um cinquenta e dois cinquenta e três mais cinquenta e três fazer o cálculo agora quatro vezes quatorze vai dar quarenta mais vinte e oito quarenta cinquenta e seis é cinquenta e seis quatorze mais quatorze vinte e oito vinte e oito é cinquenta e seis depois eu faço essas contas depois só matar esses bichinhos aqui pra confirmar beleza vamos agora para aqui ó isso aqui vocês podem fazer também tô fazendo aqui galera vocês também fazerem quando vocês estiverem jogando vocês aqui nesse vídeo vocês vão entender vou botar a minutagem quando for pro youtube e a gente vai tirando essas dúvidas aqui na live o que vocês acham que pode sair nessa situação melhor vou botar na íntegra também lá no próprio canal do youtube deixa comigo vamos matar esse grandão primeiro aqui ó e ver quanto de ouro ele vai dar cinquenta e cinco cinquenta e cinco mais quinze mais quinze cinquenta e cinco mais trinta oitenta cinquenta e cinco oitenta vamos lá agora eu vou lá pro bloco oxi ah tá lobos lobos oitenta de ouro vamos pro buff azul eu vou ler pra vocês o que o buff azul dá gente eu tô com pouco dano porque eu tô usando os itens iniciais tá e não usando itens da jungle pra pra poder destacar o negócio da jungle tá só pra vocês verem aqui ó noventa de gold a mesma coisa do red buff blue buff tá noventa de ouro vou separar aqui meu bloco de notas pra poder mostrar pra vocês vamos agora pro último qualquer coisa eu reinicio aqui ó vamos lá atacando matando aqui ó dá pra ver quanta quantidade que são ó que ele tem de defesa velocidade 80 de ouro e ali a gente vê que nosso querido ah tá eu esqueci de botar o lobo junto com coisa 90 de ouro 90? 80 fazer de novo sapos 80 de ouro ok vamos para agora usar um queijo né legal que eu tô de Tristana que posso brincar disso aqui 121 de ouro vou botar no meio delas arong queijo 121 de ouro tudo isso aqui é ouro de toda a sua selva agora vamos lá para cá novamente vocês vão entender porque eu fiz isso aqui opa eu acabei fazendo uma besteira aqui poxa ele tá vindo aonde então ah tá tomei um susto ah ele tá com vocês 90 de ouro 90 de ouro e como vocês viram quando eu falei do ouro do head buff o ouro da selva ele não muda não muda ok não muda quando o o como é que fala o coisa é trocado 8 de ouro vezes 5 40 35 35 mais 40 75 tá o ouro não muda com relação a evolução do campo o que acontece gente todos esses campos da jungle eles evoluem ou seja eles dão mais experiência eles são mais fortes tá então para onde algum inimigo pegar um campo seu sendo que o campo dele tá ah como é que eu falo está abaixo isso pode ajudar ele e isso eu vou falar ao longo do caminho tá vamos lá agora vou mostrar pra vocês aqui como eu vou fazer aqui vamos lá deixa eu botar um pause aqui barra pause lá agora pra cá beleza eu vou trocar aqui la siena la siena não o para o bloco de notas cadê o bloco de notas gente oxe não não era isso aqui não tá mostrando tris vou mostrar aqui na minha na tela mesmo vamos lá vamos lá esse aqui é a parte não vou falar de baixo de cima mas vocês entenderam que é a parte onde fica o buff por isso que eu botei red buff e blue buff para vocês saberem onde vocês pegam os buffs onde é a área deles tá aqui o red dá 90 a galinha dá 75 o coisa vai dar 56 ah não não 56 vai dar 50 50 mais 50 vai dar 100 mais 6 mais 8 108 tá 108 e por isso que eles são os mais fortes as rochas são mais fortes de todos os buffs ali para a correlação você dar fazer alguma coisa para eles tá deixou coisa aqui para ficar organizadinho né parecer feio lá esse aqui é o cálculo de toda a selva vamos dar um espaço aqui ó red 90 mais 75 opa eu botei 75 mais 108 108 não é que não calculando na minha cabeça na tua computadora gente todo respeito vamos lá aqui a gente tem 90 ah tá 90 mais 75 mais 108 oxi 75 mais 108 vai dar um total de 273 273 aromuguês vocês já viram aí eu vou dar uma esticada aqui aqui ó esticada aqui 80 mais 80 160 tá 250 80 mais 80 160 mais 90 250 aqui é 250 de ouro o é isso né deixa eu confirmar aqui se o opa é confirmar aqui porque eu não sei se eu vi errado na hora do sapo tá deixa eu confirmar aqui agora não tá falando besteira tá trazendo informação errada deixa eu ver aqui acho que eu tô errado não cadê 80 tá certinho não falei fake news gente sim o o a parte da do red ela vale mais ouro do que a parte do blue tá e no meio tem uns aromuguês que valem o mesmo valor vamos ver se é o mesmo valor mesmo eu fiz a parte de baixo eu esqueci de ver isso aí também né vou ver aqui agora esse cálculo aqui agora vamos lá fiz o blue lá em cima opa ver todas essas numerologias aqui agora o mesmo valor o 12 aromuguês vale o mesmo valor não tem diferença deles para os outros vamos lá temos em mente que aqui a parte do blue e a parte do do red valem esse valor se os campos forem completos no total no total como que a gente vê que a jungle ela é um pouco nerfadinha com relação ao ouro 273 mais 250 vai dar o valor de 523 no final né aqui eu vou afastar um pouco 273 mais 250 vai dar um total de 523 523 523 esta é toda a sua jungle completa completa agora vamos comparar os itens dessa tal jungle vamos lá os itens da nossa querida jungle aqui a gente vê que tem assassina e tudo mais né mas vamos supor que você pegou aqui ó 450 e claro que os buffs vão te ajudar né os petzinho vão te ajudar mas os itens que você pode comprar fazendo o campo são literalmente itens básicos do jogo o máximo que você pode comprar aqui ó vamos botar todos os itens aqui ó estamos com todos os itens na tela eu acho que está aqui na tela vocês estão conseguindo ver calma aí deixa eu ver aqui se está na live opa não botei na live mas agora vocês vão ver estava na live mas aí eu botei para não sair vamos lá estão todos os itens na tela os campos correspondem a um total de 523 vamos pegar em base disso e esse valor gente eu botei completo baseado só no seu campo eu não peguei os campos de aronguejo tá fazer dois aronguejos porque hoje em dia não faz sentido e poucas pessoas fazem dois aronguejos tá vamos lá vamos para isso essa informação você tem 500 e pouco de valor para poder estar fazendo uma coisa 523 1523 nada mais é que você recuperar o ouro que você tinha porque os valores de ouro de cada item é 450 mais uma 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 poção de vida que é 500 então você recupera entre aspas esse valor para ter ouro e quais itens você consegue comprar para poder conseguir com esse valor inicial tá inicial vamos lá você consegue aceleração de habilidade 5 regeneração de vida base velocidade de ataque armadura regeneração de vida base 100% 100% mais né de regeneração da vida base não máxima base 250 mais mana recuperação de mana mais mana um ataque maior o poder de habilidade maior pouco de vida resistência chance crítica perdão aqui já passou aqui é 600 desculpa então esses itens aqui você pode fazer e dentro desses itens existem muitos outros que você vai poder fazer com relação a construção desses itens então vocês vão clicando aqui e ver quais itens podem ser feitos para começar a ter o seu kit os seus itens né então você só pode basear nesses itens aqui tem itens que saem maior melhor com cada personagem mas você tem esse valor inicial tá muitos jungles não jogam para poder ficar fazendo como é que fala full clear né jogam mais para poder fazer os ganks mas inicialmente você fizer um campo só você tem um valor baseado na matemática do jogo maior na área do red do que na área do blue ou seja para você gankar uma lane o que é mais proveitoso para o cara fazer os campos da parte do red e gankar mid e bot quando está do lado azul e mid e top quando está do lado vermelho por conta do valor do ouro ser maior porque você vai começar um campo provavelmente no red buff se você pode começar no lado azul né da jungle se você fazer no lado vermelho você tem mais ouro e se caso alguém tente roubar é um valor menor né então essa é uma perspectiva mas claro vai variar das situações tem jungles que você vai jogar ou contra que vale mais vale mais a pena você jogar daquele lado que não isso vai variar da estratégia tá então baseado no ouro né com relação só ao ouro o lado vermelho ele é muito melhor com relação ao lado azul vocês podem ver aqui ó pelos valores que a gente viu aqui em live a gente colocou em live vocês viram matando os bichinhos aqui a gente vê a quantidade de ouro e aqui ó tá a relação de ouro de cada um e a soma deles cada um separado aqui ó a parte de cima o ouro do o ouro do do red buff do coisa e aqui dos aronguejos tá 121 mais 121 né aqui é 121 que é 2 aronguejos aqui a gente tem é 242 é 142 com os 2 ufados tá a soma a soma desses dois aqui dois campos e a soma dos aronguejos um aronguejo 121 perfeito agora vamos lá para os minions vamos contar os minions aqui vou até reiniciar o jogo não vou reiniciar não e vocês vão ver aqui vamos pegar o minion 21 no minion lutador no minion como a gente chama de guerreiro 21 no minion guerreiro vamos lá minions guerreiro de guerreiro 21 mágico catapa mágico é mágico tá gente e coisa é catapa vamos lá vamos para o mago catapa que acabou de morrer mago 14 de ouro vamos lá mago 14 de ouro isso aqui agora aqui a catapa tá aqui vamos a ela vem vem no x1 vem no x1 vem no x1 8 8 8 você vai até onde eu vou vai né ai ai 90 de ouro tá bom vamos para ela 90 de ouro ok deixa eu dar um não preciso dar barra pausa aqui é treino né agora a gente tem aqui a relação de que uma wave corresponde a 3 magos 3 guerreiros e 3 magos então vamos pegar 21 vezes 3 e vamos ver ali que dá um total de 2 vezes 21 42 mais 21 vai dar 60 e 64 21 mais 21 42 21 mais 42 64 ok se não eu vou na calculadora aqui se você achar que eu estou errado aqui ó 63 ah é porque é 1 né perdão errei 63 disclaimer aqui tá agora vamos pro mago mago aqui 14 vezes 3 vai dar 28 mais 14 mais 14 vai dar 32 42 eu acho não 42 não é 42 eu acho não não acho que eu estou errado de novo eu acho eu acho acertei 42 vamos lá e a catapa é 90 tá uma wave corresponde a quantos minions galera vamos lá uma wave uma wave sem catapa ela corresponde a quanto 63 mais 42 opa botei o símbolo de isso e aqui a gente vai calcular aqui ó 63 mais 42 vai dar 105 de valor acho que vocês estão vendo né estão estão vendo estão vendo estão vendo sim aqui ó 63 vai dar o total de 105 porque a catapa é tão importante e muita gente fica tão triste quando você não pega a catapa porque sem a catapa o valor da wave para ultrapassar o valor da catapa ela só tem um valor de 15 de ouro a mais catapa a catapa ela tem o mesmo ouro do que um red buff e um blue buff um azul e um vermelho ela tem um valor maior do que um lobo e um sapo ela tem um valor maior do que a galinha ela só não tem maior valor do que a rocha e a ronguejo então como ela é preciosa na wave você precisa muito como a de carry como mid laner top laner que for farmar ela não perder ela porque ela vale muito mais em questão de você conseguir matar todos do que uma wave do que uma wave sem catapa a wave sem catapa ela só vale 15 de ouro a mais então pro jogo em si não é bom wave com catapa aqui vamos fazer esse cálculo assim um wave uma wave com catapa é igual a 90 mais 65 que dá um total de 195 o valor gente da wave com catapa ela aumenta e muito quando ela é completa tá bom vamos para vou dar uma reiniciada no jogo aqui porque o jogo cagou tudo deixa eu dar uma subida de vídeo com meu boneco vou ficar mil horas aqui batendo na coisa deixa eu botar só uns 10 mil pronto pronto só para ter item aqui ser de ataque tá aqui aqui